Vamos hoje meditar o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos, pois não são de vosso agrado sacrifícios e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Amém. Irmão e irmã, que a paz de Cristo esteja com você e seus familiares. O Salmo 50 é uma súplica de perdão. Um salmo penitencial em que o fiel reconhece seu pecado, sua culpa e pede misericórdia ao Senhor. Consciente do pecado cometido e da quebra da aliança com Deus, o salmista implora o perdão numa sequência de pedidos, reconhecendo sua própria condição de pecador. Pode-se dizer que o versículo terceiro é o resumo de todas as súplicas. Veja o que diz o versículo terceiro. São insistentes os pedidos de perdão formulados nas duas primeiras estrofes do texto de hoje. Repetindo com diferentes expressões o mesmo pedido, evidencia-se a importância da súplica de perdão. Observe a sequência. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. Apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração abendido. Ó Senhor, não desprezeis um coração abendido. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Prendi de verdade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Meu sacrifício é uma alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ressou aqui a palavra de Isaías. O profeta fala do tipo de sacrifício ou jejum que agrada ao Senhor. Ouça comigo e preste atenção. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas? Desligar as amarras do jugo? Tornar livres os que estão detidos? Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto? Acolher em casa os pobres e os peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Como se pode observar, a prioridade é colocada sobre o modo como tratamos nossos irmãos. A caridade supera os sacrifícios e jejum que podemos fazer. Deus rejeita os sacrifícios e os jejum feitos sem a caridade e sem amor para com os pequenos e pobres. O Senhor Deus é misericórdia, é compaixão. Por isso, cantemos juntos o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezes Um coração arrependido Ó Senhor, não desprezes Um coração arrependido Tem de verdade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purifica em mim Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente E apagai completamente a minha culpa Ó Senhor, não desprezes Um coração arrependido Valeu, todo mundo Esse Salmo cantado no tempo quaresmal É um sério convite à mudança de vida Um apelo à conversão No caminho espiritual de cada um de nós É muito importante dar-se conta da própria responsabilidade Nas faltas, nas omissões, no pecado, no desarranjo da própria vida Como é comum atribuirmos aos outros A responsabilidade de nossos problemas e dificuldades Quando o Salmo reza Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Eu posso compreender Quão importante é o reconhecimento De minhas próprias faltas Isso supõe a coragem de uma séria revisão de vida Exercício tão importante para o tempo quaresmal Esse é o primeiro passo para alguma mudança na vida O seu compromisso em reconstruir a comunhão consigo mesmo Com os irmãos e irmãs e com Deus Passa pela humildade de dizer Pequei misericórdia Que o Pai, rico em misericórdia Acalente em você a superação do medo e a abertura de coração Para uma revisão séria de suas atitudes Mudando o velho agir do pecado em atitudes novas Sustentadas pelo amor a Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo Que a bênção de Deus desça copiosamente sobre você e sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém